Isso! Meu pai, trabalhar, motorista, Uber. Muito bem! Se você quer dizer, eu trabalho como motorista de Uber, faça agora. Eu trabalho como motorista de Uber. Isso! Muito bem! Meu irmão trabalha como motorista de Uber. Lembra do final de irmão? Irmão! Muito bem! Isso! Excelente! Meu amigo trabalha como motorista de Uber. Amigo! Amigo! Muito bem! Excelente! Isso aí! Vão sempre trocando algum desses sinais para vocês praticarem o vocabulário. No lugar de Uber, é 99. Meu pai trabalha, motorista, 99. Excelente! É assim que a gente aprende. A gente vai utilizando a mesma frase e muda um sinal ou outro para adequar em outro contexto. Tá bom? Muito bom! Vamos para a próxima frase? Aprendi a andar de bicicleta quando era criança. Então, como que a gente faz essa frase em Libra? Vamos lá, então? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vocês acertaram. Vamos ver. Muito bem! A frase andar de bicicleta já está implícita no sinal de bicicleta. Certo? Porque o ato de pedalar já é o andar de bicicleta. Você não vai precisar utilizar o sinal andar junto com bicicleta porque não há necessidade. Aqui não combina. Precisa direto. Bicicleta. Andar de bicicleta é o sinal de bicicleta. Tá bom? Faça de novo essa frase aqui. Passado, eu, criança, aprender bicicleta. Bicicleta. Muito bem! Então, aprendi a andar de bicicleta quando era criança. Excelente! Se você quiser trocar, por exemplo, aprendi a andar de carro com 18 anos, podem trocar, gente. É assim que a gente vai evoluindo ali na aprendizagem da Libra, tá? É isso que eu gosto de deixar de dica para vocês. Peguem as frases das aulas e podem usar a mesma estrutura para uma outra situação, um outro contexto. Colocando um outro sinal ali para vocês também utilizarem outras formas de fazer a mesma frase. Certo? Vamos em frente, então. Nunca andei de helicóptero. Mesma coisa, mesma lógica do andar de bicicleta. O ato do helicóptero, o movimento do helicóptero já mostra que é o andar de helicóptero, tá? Então, eu, helicóptero, nunca. Isso. Muito bem. Isso que é legal na Libra. Tem muitos sinais que o ato dele, o movimento dele, o verbo dele, a ação dele já mostra a tradução para o português, né? O andar de bicicleta, o andar de helicóptero. O próprio sinal já mostra aí o ato de andar de bicicleta, andar de helicóptero e assim por diante. É bem legal. É uma questão da gramática da Libra, né? É legal vocês conhecerem, vocês aprenderem isso aí, tá? Outra frase. Ah, como que a gente fala em Libra o avião decolou? Vamos ver se vocês conseguem fazer. Como que seria o avião decolou? Vamos ver? Isso. Então, o movimento do avião para cima decolou, ó. Muito bem. Se decolou, é para cima e pousou. Como que é? Aterrissou ou pousou? Ah, muito bem. Você pode fazer esse braço de base aqui, ó. E, ó. Pousou o avião. Aterrissou, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente. Então, o ato do avião decolar já mostra aí no movimento. A mesma coisa com o pousar. O movimento dele pousando, aterrissando, né? Aqui, aterrissando. Muito bem. Muito bom. Gostando de ver o desenvolvimento de vocês. Agora é vocês. O avião decolou. Isso. O avião pousou. Isso. Pode fazer a expressão facial. Não vai fazer assim, né? Hum. Isso. Põe a emoção na expressão facial. Agora é a decolagem. Aliás, decolagem não. Agora é para aterrissar. Isso. Muito bem. Muito bem. Estou gostando de ver. Em Curitiba não tem metrô. Vocês acreditam? Em Curitiba não tem metrô. Como que a gente pode fazer essa frase em Libra? Vocês lembram do sinal de Curitiba? Vamos ver. Vamos ver, então. Curitiba. 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 Lembrando, eu sou canhota. Então, vai ficar ao contrário aqui. Mas você pode fazer com qualquer mão. Curitiba. Curitiba. Se você é destro, normalmente você faz com a mão direita. Você é canhoto, com a mão esquerda. Qualquer mão pode ser utilizada na realização de sinais da Libra. Tá bom? Qualquer língua de sinais, não só da Libra. Para se comunicar em língua de sinais, você pode utilizar tanto a mão esquerda quanto a mão direita. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá bom? Então, Curitiba. Como que é o sinal de Curitiba? Isso. Curitiba. Muito bem. Agora, como que a gente fala em Curitiba, não tem metrô? Vamos ver. Curitiba. Metrô. Não ter. Não ter. Não ter. Curitiba. Curitiba. Metrô ou metrô, não ter. Passa você. Em Curitiba, não tem metrô. Isso. Fazer o quê, né? Não tem. Muito bem. Vamos em frente. Ah, precisa ter cuidado ao andar de moto. Como que a gente faz essa frase aqui. Vamos ver? Vamos ver. Acabei de usar um classificador. Então, olha lá. Então, olha lá. Você vai fazer o sinal de moto. Esse aqui é o classificador da pessoa. A pessoa aqui sentadinha na moto. E o movimento para frente, ó. Isso. Moto. No caso, aqui, nesse contexto, é moto. Moto. Ó. Tá vendo aqui? A pessoinha sentadinha. Isso. Então, ó. Cuidado. Cuidado. configuração de mão, assim. Precisa. Então, ó. Então, olha lá. Você vai fazer o sinal de moto. Isso. E a pessoa na moto. Muito bem. Cuidado. Precisa, é. Isso. Muito bem, pessoal. É assim mesmo. A expressão facial que combina ali com a sinalização de cuidado. Cuidado. Olha. Olha aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Cuidado precisa. Cuidado. Tá? Então, é muito importante aqui você adequar a sua expressão com a sinalização. Porque isso aqui é um aviso importante, né? Para a pessoa tomar cuidado, para a segurança dela, né? Muito bem. Vamos em frente. Sonho em andar de trem um dia. Como que a gente pode fazer essa frase em Libra? Em Libra. Como que a gente pode fazer essa frase em Libra? Olha lá, então. Sonhar. 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 Então, o que que eu fiz aqui? Sonhar Futuro Letra F Futuro Trem Experiência Essa configuração de mão Experiência T Basicamente, o que que eu fiz? Sonhar Futuro Trem Experiência T Outro sinal para sonhar Ou sonho É essa configuração de mão em U Na têmpora Movimento circular Sonho Sonho Eu, particularmente, gosto mais desse aqui Ele faz alusão àquele balãozinho de história em quadrinhos, lembra? Sonho 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 Né? Excelente, agora é vocês Faça essa frase aqui Muito bem Sonhar Futuro Trem Experiência T Que lindo Vocês sinalizando Adorando Estou adorando ver isso aí Muito bem, pessoal Ah, olha só essa frase Prefiro 99 táxi do que Uber Acho mais barato Polêmica Polêmica Ou não, né? Vamos lá Então, como que a gente faz essa frase em Libra? Vamos tentar fazer juntos? Então, olha lá Vamos lá, então Vamos tentar fazer juntos, então Ah, vamos por parte Eu Vou apontar pra você Eu Prefiro 99 Do que Do que Configuração de mão em A Aqui, ó Você vai abrir o dedão e o indicador Do que Do que Uber 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 Por que? Acho Ó Configuração de mão em V Fecha Na frente da boca Acho 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 Já vi assim também Acho Com essa configuração de mão aqui, ó Acho 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 Eu acho Porque eu acho Na minha opinião Eu acho Mais barato Mais Mais Bate no doce Sobe Mais Mais Isso Mais Ou Mais 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 Dinheiro Barato Dinheiro Barato Barato Vamos tentar de novo? Olha lá Junto então Vamos fazer juntos Muito bem Agora Vou cheio Tenta fazer essa frase Excelente Muito bem Vocês concordam com essa frase? Ai, ai, ai Que polêmico Que polêmico Muito bem Mais uma frase aqui Tem um carro vermelho Como que a gente faz essa frase em libras? Tenta fazer Hum, vamos ver então Uma outra forma de fazer essa frase Carro vermelho Ah, eu tenho Você pode fazer dessas duas formas Você pode mostrar o objeto antes Dessa forma aqui Então Carro vermelho Opa Carro vermelho Eu tenho Carro vermelho Olha a sobrancelha Eu ter Ou você pode fazer Na mesma ordem Que está na frase em português Eu Ter Carro Vermelho São as duas formas Que você pode fazer Você pode trazer o objeto Para frente Para mostrar uma ênfase No objeto Eu tenho Carro vermelho É legal para treinar Essa expressão Tenho Eu tenho um carro vermelho Ou você faz na ordem Que acredito que a maioria de vocês Devem ter feito Que é Eu Ter Carro Vermelho Isso Muito bem Pessoal Pessoal É isso Então A aula de hoje Teve bastante Prática de vocabulário Eu espero que vocês tenham Aproveitado Lembrando Que vocês podem Sempre retomar Para assistir Reassistir É sempre Muito interessante Vocês também Retomarem Alguns conteúdos De outros sinais Para que vocês Não esqueçam Os sinais De família Que eu apresentei Mostrei Novamente Aqui bastante Enfim Das cores Que a gente Estava Revisando Então Eu espero que vocês Tenham aproveitado Mesmo Que vocês tenham Curtido Bastante Então Aqui as considerações De sinais É Não se esqueça De dar uma curtida Aqui no vídeo Compartilhar com seus amigos E familiares Pessoas interessadas Em aprender Libra Lembre-se Que vocês podem Deixar O seu feedback Aqui embaixo Na página dos comentários A gente adora Ler ali As mensagens De vocês É um carinho Imenso Que a gente Vem recebendo E Bons estudos E até a próxima aula Tchau, tchau pessoal